Na verdade, voltando à história daquilo que foi a vida e a obra do nosso querido pai, Papá Soló, como é de sempre, todos os papais são os nossos papais que nos transmitem a paz, a tranquilidade, que nos transmitem a vida eterna aqui na Terra. Papá Soló, que deixou o mundo dos vivos e partiu para a eternidade, onde voltou para a sua cadeira santa, depois de cumprir a missão aqui na Terra. Papá preparou-nos e agora deixou-nos. É um momento, na verdade, que podemos considerar sofrido para a grande família quimbanguista. Música Na verdade, voltando à história daquilo que foi a vida e a obra do nosso querido pai, Papá Soló, Papá Soló, como é de sempre, todos os papais são os nossos papais que nos transmitem a paz, a tranquilidade que nos transmitem a vida eterna aqui na Terra. Música 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 Eu não vou me suportar como eu estava. Porque nós não vamos nos outros. Nós não vamos continuar. Nós vamos falar sobre o papá. O 24 de março. No Kamba. O papá, o Benabiso, ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz. Para que você tenha sempre um anjo guardiã, não tenha certeza que você não tenha certeza. Qual que seja o degré de problema, você vê que o Kengelina está imediato à Zali, à Moni. Você pode transmitir a situação que não é Zali. Você pode receber sua resposta direttamente. Nosso pai deixou grandes lembranças para os seus filhos e que hoje a grande família quimbanguista recorda. A grande família quimbanguista está a festejar estes momentos, está a lembrar dos últimos momentos em que esteve com o nosso querido pai aqui neste país que se chama Angola. O que você quer fazer? O que você quer fazer? A CIDADE NO BRASIL 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 Angola é um país que procura sempre enaltecer os feitos dos nossos queridos papás. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós, os filhos de 26 igual a 1, estamos cada vez mais fortes porque esta partida dos nossos pais é conforme a mamãe Moílo havia dito que deixa-me ir, estar junto do vosso pai para que tudo isso possa ter a solução. Penso que os nossos pais não morreram porque Deus não morre. Recentemente nós escutamos a entrevista, o discurso do nosso pai, Papai Gassolokela, que engana o polo, que nos disse que o corpo apenas é um envelope. No envelope a carta está dentro onde contém o conteúdo. O que você gostou daくenda do nosso dinheiro? Papai Gassolokela é e-mail que manda seu dinheiro. Papai Gassolokela e-mail que manda seu dinheiro. A gente vai falar sobre isso. Para desplacar o camion, não tem que fazer o que acabou. Mas ela cresceu. Porque é nosso chão, abençoe-se e a desvileção. Sim, papo. Se ele não fosse com aquele camion, ele está aqui para não sair qualquer lugar. Se ele não fosse com aquele camion, fazemos que ele não fosse com aquele camion. Não é! O que父ês não tinha necesitado fazer isso, não tinha que fazer o camion. ele disse que havia tomado no camion, e ele simplesmente casa. Quando a virada no camion da vida, ele disse que estava aqui no prato. Quando você recebeu de uma camion da vieira, ele disse que não estava aqui, quando você começou a gravar no camion da vida, você disse que estava aqui na casa, ele disse que não era uma escada no shopperia. Ele disse que quando ele disse que era o que era o bale, ele disse que tinha sido o bale, ele disse que não era hora contra a uns vida, Ela era assim. Ela era bem assim. Ela era doceira de mim. Ela era doceira de mim. Ela era doceira de mim. O nosso papo disse que no exode do 20 era assim. Ela era da vida. Ela era doceira. Ela era da vida. O pai disse que ela era assim. Na kitina kabine na iê Na banho recupera batuana Memo de force na mata wana kamion Papa zongi alubina ngayi Demare kamion kende na ngotan Eza susute Habita unakoti na kabine Na yuki mawa Kamion eza laki na batubele Katikati ya kamion Nandambu E kitina sepo baki na uzambom Balho ta mongo basuboa ke la bango wana Kamion demarende Preska avide E keyi Na sima mboula ya motu Banyoubeta batu nyonso basi Na yé satana na batu yayak nabon Na batu bakitay na kamion Baziki Bizotouni papa siko sa veut dire Kwa Aviboli nabokita na kamion Lelonga na sengibino Papa matiakibiso na kamion Bazali ba sakrifise belé potomata na kamion To lignan ko kita na kamion T Bazo ki to kiti na kamion Tango e sili Tolo bi Ape sa ke tombo Na jenerasyon libo so Na ekekeya libo so Na oye na mi bale Na oye amistatu Asouki sakana oye amine Bizo toza na katriyem jenerasyon Ekeke amine Ya souka Estou convivendo a suka e a generasyon O paskizaki proibili lenguara Na verdade, nós, os quimbanguistas, somos preparados, somos bem preparados porque nossos papais trabalharam durante muitos anos, arduramente, para que possam lavar as nossas mentes. A morte não nos surpreende, não surpreende ninguém, só poderá surpreender aquele que está distraído. Então, a morte, a partir dos nossos papais, é uma vitória para nós, pois, se nós controlarem, os nossos papais, o primeiro papai de Edonem, acabou de nos deixar no dia 1 de outubro. Em seguida, no dia 16, parte do papai salou. E digo assim, é uma vitória porque até não adianta falar, porque falar e fazer são duas coisas diferentes. A alegria dos quimbanguistas está praticamente a aparecer, como vejamos, todos nós muito felizes na partida do nosso pai. Vamos começar o nosso trabalho. Sou um bocado tímido. Hoje, o papai Sulegui vai fazer tudo. Porque cada um de nós também precisa lhe cumprimentar. Não é isso? É isso, meu irmão. Até o momento eu vou sair um bocado para vos deixar cumprimentar, vosso pai lhe pegar e fazer tudo. Porque eu também estou muito, muito alegre de ver meu irmão. Já aproveitei muito. Agora, hoje é o vosso dia também aproveitar, hein? Mas não tem que lhes cansar muito, hein? Vamos trabalhar rapidamente. Quando vão chamar, a gente sai uma vez para que ele não fique muito cansado, tá bem? Aquilo que andam fazer comigo, eu fico aqui até 22 horas. Não quero que isso aconteça, tá bem? Ok. Quando chamamos uma vez, saímos também uma vez. Para que ele não fique muito tempo aqui. Eu também estou a proteger meu irmão menor, tá bem? Pela pessoa que não sabe, o papá solou, sou eu que lhe puxei, tá bem? Embora é um bocado forte, mas sou eu o mais velho, tá bem? Então, eu estou a cuidar do meu irmão. Então, vamos trabalhar rapidamente para lhe dar tempo de descansar, tá bem? Obrigado. Estamos aqui presentes para festejarmos a partida para a eternidade do nosso Pai. E aí, o mundo classifica a morte como uma fatalidade. A igreja classifica a morte como um regresso aos céus nos lugares que havíamos deixado. É bem verdade que, das três festas que o homem tem, esta é uma que, às vezes, nós ficamos abalados. Mas, quando nos fingimos realmente no campo espiritual, nos alegramos, por quanto sabemos o perfil de cada um. Nós sabemos a personalidade espiritual dos nossos pais. Então, é um motivo de, em parte, alegria, porque certamente vão ser interlocutores válidos diante dos nossos pais. E o avô deles, também, que é o nosso Salvador, o Espírito Santo, o Papá Simão Kimbang. Papá Solosa, até ouvir português, não é necessário que o homem faça interpretação. Eu vou dizer que nós precisamos ser português. Então, nós temos que dizer que nós somos unidos de seus pais. Então, nós vamos ver capacitação. Obrigado. Os papás vieram para nos conversarmos. Quando partem, certamente, partem como uma missão cumprida. Eles vão passar em nossos interlocutores. Há um ditado na Zíria que diz que uma semente única, se se lança na terra, lá vem muitas sementes. Mas se não se lançar na terra, jamais pode se multiplicar. Os papás vieram para nos conversarmos. 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 Os papás vieram para nos流. Os papás vieram para nos conversarmos. Os aviados foram colocados na Monaco. Diretamente, não havia possibilidade. Não havia possibilidade. Na placa de avião, eles foram recatados por ter uma período de vacância. Os aviados estão voltando. Não há um tempo para o fomento. Tem um bom été, mas um bom. É que a gente não vai acreditá-se porque ele colocou uma vacuária em unir. A gente não vai acreditá-se porque eles dizem que o controle dele pode ser manifestado. Mas eles dizem que os outrosкивam a fazer essa decisão. A gente não se deu no telefone e a qualquer outra mania disse que estava no Brasil. Eu est gostei de lá em Brazzaville e eles querem estar lá no Gabon. errou no Brazzaville , eles ficam aqui no bairro e eles ficam ali na terra fora. E aí O meu nome é viz pra você aqui, é lá uma questão do seu Moussala? Você sabe que seu Moussala é o seu papá? Ela é claro! Tudo bem. Vamos, vamos! A Cêcaim do seu Moussala é claro que seu Moussala é o seu Moussala? Você tem a decisão de falar 3 vezes antes do seu Moussala? A Nissa Cêca do seu Moussala, aqui é vá lá, nosso talento! em Tchassa em um campo no 10 de octubre, exatamente, 1993. Você disse, meu papá, já estava aqui para fazer um aniversário no 18. E meu papá disse, hein? Bem, ele falou assim. Olha aqui, eu já estou aqui. Como é aqui? Eu tenho aqui. Como é que agora? Hoje eu estou aqui com a barra de pérolas. Isso, eu venho dessa opção, progresso quando ele fica em uma grande proposta. Estou na casa da uma proposta da sua proposta, que foi isso, eu vim para ela na universidade. Não, porque era isso que o papá não. É que havia uma visão espiritual e ali para nós. Quando eu a uma missão que você quer, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não.